Vamos conhecer agora no quadro Fazer o Bem de hoje o Convento Mãe Dolorosa que fica lá na Vila Matilde. As crianças que frequentam o local recebem vários atendimentos, mas tem algo que vai bem além disso, que é o carinho, o cuidado e a dedicação dessas mulheres com crianças e adolescentes lá da região. Há 23 anos o Convento Mãe Dolorosa iniciava suas atividades em Goiânia e desde então passou a dar novos rumos. Há vida de milhares de crianças e adolescentes em situação de risco familiar e social. Nós temos crianças aqui que são abandonadas literalmente pelos pais, são crianças que são criadas pelos avós paternos ou maternos já com idade bem avançada, 70, 80 anos. Crianças também que vivem na mesma casa que o pai e a mãe, mas que vivem em situação de drogas, de violência e vários tipos de situação difícil em casa. Então elas vêm para cá porque elas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Aos poucos fomos desvendando todo o trabalho que é realizado aqui. O Convento mantém um centro de educação infantil que recebe em média 185 crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Aqui elas recebem alimentação e a educação necessária. O berçário tem capacidade para mais pequeninos, mas enfrenta dificuldades. A entidade mantém um convênio com a prefeitura que deveria fornecer servidores para atender aqui nesse berçário. Mas infelizmente, desde fevereiro, esses servidores não aparecem para trabalhar aqui. Se eles estivessem vindo, seria capaz de atender pelo menos mais 13 crianças. Apesar das dificuldades, nós conhecemos outro projeto, também mantido pelo Convento. É o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aqui eles desenvolvem lindos trabalhos manuais e descobrem na música uma outra realidade de vida. O professor garante que a turma é bastante aplicada. São bastante interessados, estão sempre atentos e gostam do que fazem. Com esse projeto, além de aprenderem com a música, as crianças ficam longe dos perigos da rua. Lá tem muita maldade, né? Prefiro ficar aqui. Tem muita briga, muitas coisas lá fora de rua. O que a música te traz assim? Você gosta de tocar? Gosto. Traz mais emoção. A turma do violão também faz bonito. E reforça as transformações que os projetos do Convento já fizeram na vida de cada um. Antes, quando eu não vinha para cá, que eu saia aqui do pet, eu não ficava mais na rua. Andando por aí agora no pet, eu já fico mais de boa. Chego em casa, eu fico mais quieto. Fico melhor já. Minha mãe me apoia muito aqui, ficar aqui. Ela não gosta. Se eu sair daqui, acho que muda tudo na minha vida. Mas para que toda esta obra continue, é necessário muita ajuda. A gente precisa de tudo aqui, é desde a alimentação, nós estamos fazendo campanha direta para alimentação das crianças, com roupa. Às vezes também a gente precisa de dinheiro para manter, porque são funcionários que às vezes a gente paga e que chega o momento não tem esse dinheiro para manter a obra. Então, vamos lá.